Vamos lá, gurizada! Então, o Rafael Mioto publica lá no dia 20, cara, dois dias atrás, hoje são 22, na domingueira, né? Não, domingo não, sábado, publicou Rebel 300 e CB300 clássica no radar da Honda no Brasil. A empresa estuda a viabilidade de trazer modelos retrô e custom de baixa cilindrada, saiba mais na reportagem exclusiva. Então, ele vem aqui e fala que a Honda aproveitou a edição do Capital Moto Week 2024 para estudar o mercado sobre clássicas custom de baixa cilindrada durante o evento, a empresa está expondo duas versões, a CB300F T-Twister, que seria customizada, que seria essa motoca aqui, e uma outra moto também nesse estilo aí das Café Racers, né? Mas o fato é que a famigerada Honda Rebel 300 não estava lá, né? Não estava lá, mas parece que ele estava mostrando um... alguma... aqui, ó, isso aqui seria a Twister customizada... Algum material dela, né? É, algum material dela lá e fazendo alguma pesquisa lá com o pessoal, né? E essa aqui seria uma Honda CB300 no estilo retrô, tá? Ele fala assim, Honda Rebel... Ah, esse aí, ele estava mostrando esse material aí, né? Que seria a foto... Como se ninguém conhecesse a gala dessa moto, né, cara? Eu não consigo entender... Que tipo de pesquisa que a Honda precisa... Vamos lá, Badão, que tipo de pesquisa que a Honda precisa para estudar a viabilidade da moto dessa no Brasil? É, eu quero dizer... Que pesquisa? Pesquisar o quê? Cara, eu acho que a Honda tem que... O executivo da Honda no Brasil tem que parar de pensar só em superlucro... É aquela mesma história que a gente falou, galera... A gente tem que entender o seguinte... A gente tem que se colocar no lugar também da empresa, tá? Fazer aquela coisa do advogado do diabo e ficar pensando... Olha só... Ou a Honda, para botar uma Rebel, tem que ter treinamento... Tudo bem, é a mesma base, o mesmo motor das 300, é muito parecido, é tudo muito igual... Só que é uma mudança, tem peça, tem não sei o quê... Só que ela já vende pra caramba, então ela fica com preguiça... Então eu acho que o que falta para a Honda não é pesquisa... É respeito com o consumidor brasileiro, que é um consumidor exigente, legal... Mas se acostumou com essas motinhas de plástico... E se acostumou a digerir tudo que a Honda põe para a gente... Gente, por pior que seja o produto, por mais caro que seja... A gente se acostuma com ele aqui no Brasil... E daqui a pouco a gente só fala... Nem é tão caro uma Saara a 30 e poucos mil com ágio... Não é tão caro... Então, assim, eu acho que falta para a Honda é respeito mesmo... E... Respeito, porque se tivesse respeito com o Brasil... Do jeito que a Honda é no Brasil, grande, imensa e dona do território inteiro... Pô, jogava essa moto e entrava com a 300 no ano... Um ou dois anos depois, entrava com a 500... Para mim, sem tudo bem... Outra história... Mas essas 300 e as 500 tinham que estar aqui, cara... É o que eu acho... Aqui, ó... O meu amigo aqui, Gabriel Loureiro... Falou o seguinte... Importante aqui, tá... Eu digo para vocês... Trabalho como prestador de serviço para a BMW... E posso afirmar para vocês que os números das custom aumentaram para cacete nos últimos 24 meses... Cara, eu concordo contigo... E acho louvável aí também a sua colocação... Mas quero ressaltar também o seguinte... Que a gente está acompanhando isso aí, né... Inclusive, eu sou um dos grandes impulsionadores desse movimento custo aqui no Brasil... E sempre trago vídeos aqui no canal... Que mostram os emplacamentos ali da Fena Bravi, né... E o que se observa é um aumento proporcional muito considerável mesmo, né... Um aumento que começa ali com... Principalmente com a Meteor 350, né... Que deu uma alavancada nas vendas da Royal Field... Que inclusive é responsável, né... Não só ela, mas a Plataforma Jota de uma maneira geral... Pelo bom resultado da Royal Field aqui no Brasil... E muito impulsionado por esse movimento custo... Nós vimos também a Royal Field alcançando... É uma maior reafirmação aqui no mercado... Com a chegada da Super Meteor 650, né... Badawey... Que é uma moto que, por si só... Repercutiu muito positivamente para a marca... E já mostrou que veio, né... E aí é o seguinte... Eu queria trazer aqui para a situação nossa... Aqui da nossa discussão... Que é o seguinte... Durante muitos anos, né... Se falou aqui no Brasil... Que as marcas... Não praticavam mais motos custom aqui no Brasil... Por conta de... Que o brasileiro não gosta de moto custom, né... E o que se desenha, na realidade... É totalmente o contrário, né... A gente via que... A gente vê que... Um dos grandes responsáveis... Pela diminuição da venda de motos custom aqui no Brasil... Não foi porque o brasileiro não gosta de custom... É muito pelo contrário... Porque não tinha moto custom disponível no mercado zero quilômetro, né... Ou tinha poucas representantes das motos custom zero quilômetro... E aí eu vou trazer para o papo aqui as duas, né... Que são as motos da Harley Davidson, de uma maneira geral... Com vários modelos... E a única japonesa que ficou no mercado... Foi a Kawasaki Vulcan 650S, né... A partir do momento que você tem moto custom zero quilômetro... Também não posso esquecer as motos da Hauju... Que também estiveram... Estão aí até hoje, né... Que principalmente a Shopping Road 150... E a Hauju Master Ride 150, né... E lá atrás nós tínhamos ainda a Dafra Horizon 250... Até quase ali em 2020... E aí o seguinte... A partir do momento que você começa a ter moto custom de novo no mercado... Puxado pela Meteor 350... Você vê que é um movimento crescente... É um movimento que cresce através da Hohenfield... Um movimento que se reafirma através da Hohenfield... Mas também através da Kawasaki de novo... Com o Eliminator 450... E com outras motos que virão, né... Você vê um movimento surgindo a partir da Shinerai... Com as suas motos 250... Que nem sequer chegaram no Brasil ainda... Mas já são objeto de especulação... E finalmente você vê uma manifestação... Pelo menos da Honda, né... Cara... Que tem uma Rebel 300... Rebel 500... Rebel 1100... Na manga... E não traz para o Brasil... Por N motivos... Que nós precisamos trazer em consideração aqui... Mas eu acho que o principal motivo é que... Ela... Simplesmente... Está... Deitada em berço esplêndido... Com os lucros exorbitantes... Do seu mais de um milhão de motos... Que são vendidas... Principalmente a categoria... Das motos de baixa cilindrada... E as scooters... As Pop 100... As CGs... E etc... Não... Eu vou te cortar um minuto... Só para fazer uma parte da tua fala... Importante lembrar, galera... Que essa venda inacreditável... Que o americano acabou de falar... Ela não é só uma venda inacreditável... Ela tem uma margem de lucro... É inacreditável... É muito caro... É muita grana... Então... Eles ficam preguiçosos... Gente... Empresário... Não faz favor para ninguém... Eles calculam cada mínimo detalhe... Visando o lucro... 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 Não estou aqui para demonizar, não... Para dizer que eles estão certos ou errados... Só que eles não querem... Eles têm... Realmente preguiça... E... Assim... Vou fazer uma parte maior também... Desculpa... É o seguinte... Não... Pode falar... Se você pegar a tabela de emplacamento... Mesmo na época que as motos... Que a gente chama hoje de... Mad Max... Elas estavam sendo vendidas... E tinha moto custom no mercado... E a gente gostava... A gente queria ter... E chegou a ter... Por alguns anos... Essas Mad Max de hoje... Com a Harley Davidson... Já no Brasil... Vendendo motocicleta... Então a gente tinha uma oferta de moto custom... O emplacamento dessas motos... Ele sempre vai ser menor... Do que o das outras motos... Isso não vai acontecer... Tá... Igual... Eu vejo muita gente falando... Ah... Mas as... As custom nunca venderam... Galera... Vende menos... Não é uma moto... Ela pode ser usada no dia a dia? Pode... Mas ela não é uma moto feita para o trabalho... Não é uma moto feita para o deslocamento simples... Comum... Ah... Mano... Rio e São Paulo é melhor que ninguém rouba... Galera... Eu não estou falando de roubo de violência... Eu estou falando de praticidade... De preço de manutenção... Entendeu? De botar na vaguinha... Então... Não é uma moto que... É a minha opinião... Não é uma moto que venda... E nem nunca vai vender mais que as outras... Entendeu? Não vai... Agora... A gente não pode negar o seguinte... A Royal Enfield... Provavelmente... Ela vai... Vai ser... Eu não estou puxando o saco da Royal... Tá... Mas a gente tem que reconhecer... Que abriu uma porteira... Interessante... Mostrando... Inclusive... Para a Honda... Que está aí fazendo essa pesquisa de novo... E para outras marcas... Que o mercado de custo no Brasil... É um mercado viável... Pô... Os caras chegam com uma meia dúzia... Dez, doze... Concessionários... E conseguem vender o que eles conseguiram... Gente... Se a gente for fazer comparação... É muito pouco... Mas os caras venderam... Para caraca... Para caraca... Então... Vamos aguardar... Desculpa... Eu te cortei... Foi mal... Acabei... Não, não... Eu estava no finalmente já... Eu acho que... A grande questão aqui que você traz... Com relação ao Royal Enfield... Eu concordo plenamente... Eu tenho uma pergunta... Seria a Royal Enfield... A grande mola motriz... Modificadora... Do movimento custom... No Brasil... Fazendo com que... De alguma forma... A Honda... Possa considerar... A vinda dessas motos... Que ela tem na manga... No mundo inteiro... Quase... Inclusive em países latino-americanos... Que é a linha Rebel... A gente pode até mostrar daqui a pouco... Você acha que seria a Royal Enfield... A grande... Com certeza... Eu vou te falar... E por quê? Galera... Eu... A gente não está aqui... Porque muita gente... Ah, vocês são apaixonados pela Royal Enfield... Não, galera... Eu tive uma Royal Enfield... Não dá ver isso, cara... Fiz a viagem e vendi... Só que a gente tem que reconhecer fatos... Tá? Isso aí... Vamos supor... Que a Royal Enfield... Daqui a um ano... Encerre suas atividades no Brasil... Não vai acontecer isso, tá, galera... Mas vamos supor que eles encerrem... Os caras lá... O senhor da Índia... Fala... Ah, quer saber... Não gostei... Não estou afim... Esses brasileiros são chatos... Ficam reclamando de tudo... Vou encerrar... A gente vai sempre lembrar... Desse momento da Royal Enfield no Brasil... Como um momento que... Deu vida... E ressuscitou... O movimento custom... No Brasil... Isso aí... Eu não tenho a menor dúvida... Menor dúvida... Tá? Menor dúvida... Então... A gente vai... A gente que lê... A gente que dá uma estudadinha... Que gosta de moto... De papo de moto... Papo de botiquim... E que tem uma mente minimamente aberta... Para ver o mercado... E entender um pouquinho... O que está acontecendo no mercado... A Royal, cara... Ele é responsável... Pelo que vai acontecer daqui para frente... A gente vai ter a Xinerai agora... Trazendo os modelos custom... Tem quantos modelos? Dois? Três? Três modelos? Três, né? São três... Primeiramente... Tem mais outros modelos aí na fila... Para vir... Qual foi o primeiro? Na Royal... Foi visão... Foi sorte... Foi o acaso do mercado brasileiro... Que estava caído... E além de cair... Da queda dos modelos custom... A gente estava com uma marca... Harley Davidson... Num momento de subida de preço... E cortando o 883 do mercado... E entendeu que era moto de entrada... Então... E aí vem uma Royal Enfield... E abre o mercado de custo... Eu acho que... A Royal, by the way... Vem para o Brasil em 2017... Eu acho que quem impulsionou a Royal aqui... Foi meio que... Foi meio que um experimento... Com aquele grupo... Grupo 2W... Motors... Que inclusive eu acho... Acho... Pode ser que eu esteja falando besteira... Mas acho que é o mesmo grupo que tem essa nova Caballero... E agora... Aquela Caballero 500... Que é uma moto italiana... Que custa para caramba... Estava até lá no Festival Interlagos... Eu até falei... Essa moto custa caro para caramba... Mas é uma moto de 500 cilindradas... Legal para caramba... Em 2017... A Royal começa... Cara... Com... Classique 500... Né... E aquilo ali por si só... Já foi uma grande revolução... Porque 2017... Nós estamos falando no ano... Onde... As grandes japonesas... Tinha acabado... De fechar... Ou de bater... O último prego no caixão das custas no Brasil... Porque em 2016... Saiu a última moto custa... De uma grande japonesa... Que foi a... Midnight Star 950... Em 2015... Saiu... Que... 14, 15... Né... Mas 15 ainda tinha moto ainda... A Honda Shadow 750... Em 2005... Saiu a Honda Shadow 600... Em 2008... Saiu a Drag Star 650... E aí... Nesse interstício... Interstício aí... De... 15 até 17... Nós tivemos a saída também... Das motos da Kawasaki... Com a linha Vulcan... Nós tivemos a saída da Suzuki... Com a linha Boulevard... Boulevard... E foi ficando sem... Né... E a Kawasaki segurou... Veio a partir de 17 também... Ou 16... Se não me falha a memória... A Vulcan 650S... Segurou ela na linha... Tá... E a Royfield... Vem por esse grupo aí... E obviamente não era... Intenção nenhuma... Né... Cara... A Índia foi vendo que o negócio aconteceu... E o negócio começou a virar aqui dentro... Com essa Classique 500... Que foi uma moto... Cara... Que não vendeu muito... Mas ela vendeu um número... Considerável de motos... Né... Você via pessoas rodando na Classique 500... E eu me lembro até hoje... Cara... É um depoimento que eu vou fazer aqui... Quando eu via a Classique 500... Pela primeira vez... Lá no ano 2017... Ou 2018... Acho que foi 2017 mesmo... Que eu via essa moto rodando nas ruas... Eu falei... Que moto é essa? O cara falou assim... Não... Essa é uma moto indiana... É uma moto inglesa... Ele não falou indiana... Ele falou assim... É uma moto inglesa... É uma Royal... É Royal... É inglesa... Não é possível... Foi quando eu tive o primeiro contato com a marca... E eu pensei... Falei... Cara... Será que finalmente... Nós teremos a entrada de uma marca diferente do Brasil... Que vai resgatar... Esse movimento custo... Que olhou para esse mercado... E enxergou uma oportunidade... Que me parece que foi exatamente isso... Né... Aí você teve... Classique 500... Que não é uma moto custo... É uma moto clássica... Mas automaticamente... Já teve as outras motos... Que foram chegando depois... Como por exemplo... A Himalaya 411... Né... Uma moto... Com essa pegada crossover... Com estilo retrô... E isso foi dando esperança para a galera... Né cara... É porque se você for... For observar o estilo da moto custo... Né... Que aceita customização... Aquela C500... É uma moto que já vem meio customizada... Sai daquela... Daquela linha das motos de plástico... Exatamente... Aquela coisinha... Ah... Aquela coisinha sem sal... Água de chuchu... É porque assim cara... O que acontece no Brasil hoje... O cara pode falar... Assim... Ah... A moto mais... Falar não... É número... A moto mais vendida é a CG... A moto mais barata é... Estou falando das motos japonesas... É a Pop 100... Né... Que inclusive estou com uma na garagem ali... É uma moto legal de pilotar... Gostosa de pilotar... A CG também é uma moto boa de pilotar... Né... Se a CG não fosse a moto que ela é... Não estava em primeiro lugar... Né cara... Agora... Você basear um mercado... Nessa história toda... Empurrar a moto com ela abaixo... Ele não dá oportunidade... Para as pessoas... De terem motos diferentes... E você tem um mercado lá fora... Você tem essas motos... Né... O que que vai mudar isso aí... Qual que é a única chance... Que nós temos de mudar isso aí... Será que a Honda... Por si só... Vai se compadecer com o mercado brasileiro... E colocar a moto custo aqui dentro... Ao bel prazer... Porque me parece que não... Me parece que se nós não tivermos... Uma mola motriz... Isso aí... Como a entrada da Royal Enfield no Brasil... Eu queria ressaltar... Que essa entrada da Royal Enfield... Ela é importante por dois motivos... O primeiro... Ela coloca motos diferentes no mercado... Né... E quando você fala em motos diferentes... Você toca num sentimento interessante... Que é o seguinte... É você ter a oportunidade... De não ter que fazer o mais do mesmo... É você... Que embora você use a moto pro trabalho... Você poder... Optar... Entre... Uma CG... Custando 20 mil... Ou uma moto 350... Que talvez seja mais manca... Mais frouxa... Não tô levando isso aqui em consideração... Porque isso não importa... Do que uma CG... Mas seja uma moto que tem um estilo legal... Que lhe apetece os homens... Você vai pro trabalho... Vai pro trabalho com estilo... Você vai pro trabalho e vai pro rolê... Legal... Você vai pro rolê e vai pro trabalho... Exato... E não só pro trabalho... Exato... E aí quando isso tudo acontece... Me parece que vira uma chave... E eu tenho falado disso aqui... Badawey... Desde 2017... 2018... 2020... Meu canal ficou um pouco maior... Ficou chegando mais amigos do canal... E eu falo... Cara... É uma questão de tempo... É uma questão de tempo... Aí chega Meteor 350... Chega Classic... 350... Chega Hunter... Mais recentemente... E você vê que essas coisas... Começam a mudar... Mas qual que é a principal mudança... Que eu acho dessa história toda... É quando você... Que domina o mercado... Que tem aquele cara... Que... Desde lá do avô dele... Ele ouviu que moto é Honda... Tem muito disso... Não tem? O cara ouviu lá de trás... Ah, moto é Honda... Honda é dinheiro na mão... Só pressa se for Honda... Ou Yamaha... Né? Esse cara... Ter a oportunidade... E esse cara ter a possibilidade... De talvez... Não pegar uma moto Honda... Quando isso acontece... Isso vira uma chave... Que é importante demais... Inclusive eu já falei muitas vezes aqui do canal... Que é... Da empresa... Da marca dominante... Começar a ter os seus clientes... É... É... Desfidelizando... Por quê? Você tem outra marca... Eu não vou falar só de Ryan Field não, cara... Vamos falar assim... Vamos... Vamos... Vamos mais pra longe... Vamos falar de Bajaj aqui no Brasil... Com a linha Dominar... 400 cilindrados... Uma moto... Top da balada... Num preço acessível... De uma marca que... Talvez aqui no Brasil... As pessoas não tenham a percepção... De que... A Honda não é a maior marca de motos do mundo... Ela é a maior aqui no Brasil... E que outras marcas... Que estão aqui dentro hoje... Que não são as maiores aqui no Brasil... São maiores em muitos países do mundo... Inclusive maiores que a Honda... E a Bajaj acho que é um exemplo... Importante... Nessa vertente toda... Mas por que eu estou falando isso tudo? Só pra amarrar... Fechar a minha fala aqui... Que é do seguinte... É... Eu não fiquei surpreso... Com esse posicionamento da Honda... E eu acredito... Sinceramente... Que a Honda sim... Trará... A Rebel 300 aqui pro Brasil... E o motivo é muito simples... Ela... Não vai dar conta... De perder... Clientes... Ou de ter os seus clientes flertando... Com outras marcas... E não é por causa de Meteor 350... Não é por causa de Super Meteor não... É por causa da possibilidade... De o cara experimentar outra marca e gostar... Porque se o cara experimenta outra marca... Tem o respaldo... Se coloca num grupo... Tem a questão do pertencimento... Que ele não sente nas grandes marcas... Aqui no Brasil... Estou falando de Honda e Yamaha... Não tem pertencimento... O que é pertencimento? É o cara ter esse pensamento de grupo... Isso é muito vivo... Dentro do movimento custom... Quando isso acontece... Você não tem outra saída... Você tem que fazer o seguinte... Tem que tirar... As suas cartas da manga... E ela tem carta na manga... O que você acha da história toda? Tem cartas sobrando... Sobrando... É bom explicar para quem está com a gente também... Não foi uma maldade... Não foi maldade das montadoras... Porque o americano falou... A Honda... A Yamaha... A Kawasaki... Eles foram tirando... Tirando o modelo... Tiraram... Tiraram... E tiraram... Mas tiraram os modelos... Porque teve motivo... O motivo foi o Promote... Essas motos não se enquadravam... Nas emissões de gases... Eles tinham que refazer... Reformular... Só que eles tinham que ter feito... Aí é que vem... Aí é que vem... Covardia com o mercado brasileiro... Os caras simplesmente... Tiraram as motos... Excluíram os modelos... E... Me dane-se... Não vai ter... Aí... Eles tiveram que se adaptar... Aquele da Europa... Como é o nome da Europa lá? É o Euro... 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 Qual o dinheiro? Euro... 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 Eles se adaptaram... Para ela poder rodar lá... Se adaptaram para o mercado americano... Norte-americano... E... Se lixaram para a gente... Entendeu? Não é que o nosso seja mais... É... Exigente... Ou não... É um pouquinho diferente... E eles simplesmente... Cagandaram para a gente... Me dane-se... Falar... Vamos botar marmota no lugar... Para esses tupiniquinhos... Não... E... Essa foi a grande falta de respeito... Com o público custom... No Brasil... Na minha... No meu ponto de vista... Foi... Esse foi... O ponto de vista... E a Royal vem abrindo... Você falou da Classique... Quando ela... Saca o problema... Só para me complementar a sua fala... Antes de continuar... Porque eu lembrei de uma coisa que é importante... Você fala uma mentira... Uma vez... Ela é mentira... Você fala duas vezes... Ela é mais ou menos... Você fala dez vezes... Essa mentira é verdade... E a grande mentira que contaram aqui... É que as motos custos saíram do Brasil... Porque o brasileiro não gosta de custos... Uma grande mentira... E não foi isso... Mentira? Não foi isso... Foi exatamente o que você falou... Foi um processo de não adequação... Às normativas... De emissões de poluentes aqui no Brasil... E eu tenho certeza que alguém vai comentar no chat... Ah, mas o Brasil é muito exigente... Cara, essa por que é? Porque é o seguinte... O dia que o Brasil não cumprir... Uma regulamentação de emissão de poluentes... Ele começa a perder parceiro comercial... Principalmente na Europa... Ele começa a perder dinheiro do fundo ambiental... Principalmente na Europa... Então quer dizer... Ele deixa de exportar para países importantes... Então essa é a questão toda... Isso tudo é amarrado... Então quer dizer... Não é... Ah... Vamos cagar para as leis de emissão de poluentes... Beleza, vamos... Só que é o seguinte... Vai ter um prejuízo gigante em outros setores... Então quer dizer... A gente não pode fazer isso... Outros países podem... Porque não tem a representatividade... Que o nosso país tem no Senado Internacional... Não dá para comparar um Brasil com um Uruguai... Que é desse tamanho... Não dá para comparar o Brasil com o Paraguai... Que é o tamanho da sala aqui de casa... Não dá para comparar o Brasil com a Colômbia... Que é um país pequeno... A própria Argentina... Que não é um país tão pequeno... É infinitamente menor que o Brasil... Em termos populacionais... Então quer dizer... Ele tem uma permissividade maior... Para esses países... E é por conta disso... Que você tem mais marcas desses países... Porque eles têm uma exigência ambiental menor... E é por conta disso... Que alguns modelos estão lá até hoje... É um mercado... De moto carburada... É um mercado bagunçado, cara... É, ué... Eles vendem moto carburada... Até hoje... Gente, uma moto carburada... Ela polui muito mais do que um carro... É... Entendeu? Os carros de injeção... Os antigos... Estou falando dos carros antigos... Eu lembro... Lembra quando o posto de vistoria... Tinha aquela análise... De poluição... Pô... A minha moto poluía para caraca... Era um absurdo... Só que as motos passavam... Entendeu? E quando você falou... Quando a Royal trouxe a Classic... Que muita gente aqui... Achava que ela era do Reino Unido... Era a inglesinha... E tal... Não sei o que... Eu tinha acabado de fazer a carretera austral em 2018... Dois amigos... O Drauzio... E o outro amigo dele... Os caras tinham hardware... Compraram cada uma a Classic 500... E fizeram... A carretera austral inteira... Na Classic 500... Na volta... Foi cair uns retrovisores... Caiu pisca... Normal... Mas a Harley quebra tudo também... Entendeu? Então assim... Mas os caras... Eles queriam ter o prazer de fazer... E só para... Para eu encerrar... A coisa da... Do gosto... Pela custom... Vocês que estão com a gente aqui... Prestem atenção... Você não precisa gostar de custom... Tá? Você pode gostar de esportivo... Do que você quiser... Pega uma moto custom... E chega num lugar com uma moto custom... E estaciona... Não precisa ser raro... Pode ser uma moto custom... Todo mundo olha... Todo mundo pergunta... Todo mundo gosta... Estão falando até de quem não gosta de moto... Então... É o que o americano falou... É uma grande mentira... Botar na nossa cabeça... Que o brasileiro não gosta de custom... Isso aí não existe... Isso aí é... É papo furado... Entendeu? Foi um papo furado... Que a mídia na época... O marketing das marcas... Falar... Quer saber... A gente tem que botar alguma coisa... Vamos soltar... Que o brasileiro não gosta de custom... Por isso que não vale a pena... Não vale a pena... Porque eles não queriam botar dinheiro no investimento... Para adaptar... Os motores... E o ruído deles... Para a nossa legislação... Uma grande sacanagem...